O que é o câncer de estômago? O câncer de estômago, assim como os outros cânceres por definição, é quando uma célula normal, um funcionamento normal daquele órgão, resolve sofrer uma alteração. Uma alteração no DNA, que é quem controla o ritmo, o número de células que eu tenho que produzir por dia. Quando há essa falha no DNA, na célula, a célula quase que ganha vida própria e ela começa a crescer indiscriminadamente, proliferar, gerando um tumor, uma grande massa incontrolável, que já não responde mais aos nossos mecanismos que costumam ser muito bons de coibir essa célula de ter vida própria. Então, o câncer gástrico é quando alguma célula própria do estômago, quer seja uma célula de revestimento do estômago, uma célula de produção do hormônio do estômago, uma célula muscular do estômago, tem várias linhagens de célula, resolve proliferar indiscriminadamente. E aí a gente começa por análise de microscópio, você pega aquele pedacinho, a biópsia, analisa e vê que aquela célula realmente tem características malignas, de distorção, de alteração. E se não tomar as devidas providências, o crescimento é infinito. O que pode causar o câncer de estômago? O câncer de estômago, ele é multifatorial, a gente não sabe exatamente o que desencadeia ele, mas a gente observando a população em geral e aquele grupo de risco, país em que há uma incidência maior, há uma relação muito importante de alguns hábitos, especialmente alimentares e de ambiente mesmo, que vão aumentar a incidência do câncer de estômago. Sem dúvida tem um componente racial e genético também, porque a população oriental, ela tem uma incidência muito maior do câncer de estômago, muito provavelmente por questões também alimentares. O câncer, ele é aumentado naqueles pacientes que ingerem alimentos muito salgados, alimentos embutidos, defumados, um processo de defumar peixes, por exemplo, aumenta a incidência, conservas, bebida alcoólica aumenta a incidência do câncer de estômago, o fumo, o tabagismo aumenta a incidência do câncer de estômago. A presença hoje de uma infecção que é extremamente comum, mais da metade da população mundial tem, que é a infecção pela H. pylori, helicobacter pylori, uma bactéria que habita o nosso estômago, que geralmente não dá sintoma nenhum, mas que pode, sua presença ali, alterando o revestimento do estômago, gerando uma inflamação crônica, sofrer uma modificaçãozinha ali celular e propiciar o tumor de estômago. Então, o tratamento hoje da H. pylori, nos países em desenvolvimento, menos, por questões até de saúde pública, mas em países desenvolvidos, acredita-se que a erradicação da H. pylori através de antibióticos diminuíram bastante a incidência do tumor de estômago. A prevenção do câncer de estômago, já que a gente sabe que as causas estão muito relacionadas com hábitos de vida em geral, vai passar muito por uma modificação de hábitos de vida, né? Tirar da nossa vida diária aqueles fatores que aumentam a incidência, sabidamente, de câncer de estômago. Então, o fumo aumenta a incidência, o tabagismo, parar de fumar diminui o seu risco, alimentos conservados em sal, defumados, embutidos, muita conserva, aumenta a incidência de câncer de estômago. Então, evitar e fazer uma alimentação baseada mais em frutas frescas, legumes frescos, ricos em vitamina C, vitamina A, vitamina E, são antioxidantes, são vitaminas que protegem a gente do câncer de estômago. O sedentarismo pode ser um fator de risco também, então, a prática de acididade física colabora com isso. A bebida alcoólica aumenta a incidência, então, diminuir bastante ou interromper a ingesta de bebida alcoólica é tratamento. A procura, né? Determinadas faixas de etária já há uma certa recomendação da realização de uma pesquisa dessa H. pylori, né? E na identificação da H. pylori, fazer um tratamento antes que aquelas alterações crônicas pela presença ali da H. pylori em muito tempo sejam suspensas precocemente. E aí você readica a bactéria e você tira aquele paciente de um risco eventual daquilo virar um câncer de estômago. Então, basicamente, seria adotar uma vida mais saudável, se alimentando bem, sendo menos estressado, deixando de fumar, de ingerir bebida alcoólica e procurando ao menor sinal de sintomas o profissional de saúde, o gastroenterologista, preferencialmente. Infelizmente, a detecção do câncer de estômago nos países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, e ainda no Brasil, ela é muito tardia. O Japão tem uma incidência por questões genéticas, né? E de hábito de vida também, é muito aumentada, porém que uma mortalidade muito baixa porque a detecção desses tumores é muito precoce. Tem uma polícia de saúde de você fazer endoscopia mesmo no paciente assintomático. E aí você aumenta as chances de identificar lesões que são incipientes, são pequenininhas, né? Que uma pequena cirurgia, às vezes, já resolve e acabou. Há um atraso muito grande, né? Estudos mostram que o paciente demora um ano e meio, dois anos, para conseguir chegar ao médico depois de ter os sintomas e fazer o seu diagnóstico. De modo que hoje a gente faz diagnósticos ainda muito tardios. Isso interfere depois na resposta que o paciente vai ter ao tratamento do câncer de estômago. Então, faz parte da prevenção. Procurar saber se eu tenho uma faixa etária que eu já posso fazer endoscopia, merece fazer, faço, e aí eu previno. Eu não preciso tratar a doença já instalada. A gastrite pode evoluir para um câncer de estômago? Um dos fatores que aumentam a incidência do câncer de estômago é a gastrite crônica, né? Então, a H. pylori é uma bactéria muito prevalente, é uma infecção, a infecção mais comum hoje no mundo é a H. pylori. Na grande maioria dos pacientes, ela vai ser inofensiva, ela vai ser assintomática, mas tem uma parcela de pacientes. E o perigo é que a gente não sabe que parcela de pacientes é esse. Então, de maneira geral, quando a gente encontra a H. pylori, é indicado que seja realizado um tratamento para tentar essa erradicação, porque ela gera uma alteração crônica, uma gastrite, uma inflamação crônica nessas células que revestem o estômago. E essa alteração, ao longo do tempo, sem tratamento, pode aumentar, sim, a incidência de câncer de estômago. Existem gastrites mais específicas com outros gastrites autoimunes, doenças que estão relacionadas com outras patologias que também aumentam a câncer de estômago, são mais raras. Enfim, a endoscopia acaba sendo um bom exame para você tentar identificar se a gastrite é do tipo que vai aumentar a chance ou não do câncer de estômago. Os sintomas do câncer de estômago, eles são extremamente inespecíficos. E esse é o problema, a bem da verdade, porque o paciente costuma procurar um médico só quando o sintoma é alguma coisa assustadora. E 10% dos pacientes talvez tenham um sintoma que é o que assusta, que é vomitar e sair sangue. Esse paciente procura o médico rápido. Na sua grande maioria, o paciente vai ter sintomas que vão se confundir com uma gastrite, com uma doença do refluxo, que seriam uma digestão, uma sensação de peso, nossa, eu comi pouco, já estou cheia, parece que eu estou muito cheia, essa azia, queimação, anemia é um sintoma de câncer de estômago que geralmente o paciente fica preocupado e acaba procurando, perda de peso, sem estar fazendo dieta nenhuma, daqui a pouco o paciente começa a perder peso, perder peso. Mas raramente você pode palpar linfonodos, ínguas, nessa região aqui, que também já cursam com um câncer de estômago mais avançado. Então os sintomas vão gerar muito nessa questão do estômago, parte mais alta, nenhum é específico, os mais alarmantes seriam esse vômito com sangue, ou às vezes fezes muito amorecidas, com odor fétido, ruim o cheiro, e pretas, extremamente escuras, mas soltas, pretas e fétidas. Isso quer dizer que o sangue atravessou todo o meu intestino, foi digerido, entrou em contato com bactérias, isso deixa ele muito escuro e com um cheiro muito ruim. Isso é um sinal de que provavelmente pode haver um sangramento alto. Talvez não o câncer, mas uma úlcera, por exemplo, sangrando, uma gastrite mais sangrante, enfim, é um sinal que deve motivar a consulta logo ao especialista. Como é feito o diagnóstico do câncer de estômago? O diagnóstico do câncer de estômago é feito através da realização de um exame, chamado endoscopia digestiva alta. É um exame que o paciente é feito sedado, dormindo, em dolor. O preparo é o jejum, cerca de oito horas sem tomar água nem se alimentar. E aí é uma camerazinha passada através da boca, vê o esôfago, passa por aqui, consegue avaliar toda a cavidade gástica, o estômago, o revestimento desse órgão. E sem dúvida é o exame que faz o diagnóstico. O paciente que tem câncer de estômago vai fazer endoscopia, vai identificar uma alteração vista a olho nu pelo endoscopista. Esse endoscopista vai identificar que é algo alterado, vai coletar um material, tirar um pedacinho, que a gente chama de biópsia. Essa biópsia vai para o microscópio, analisar a célula que tem ali e se essa célula for de um determinado tipo, você tem o seu diagnóstico de tumor neoplásico. A neoplásia é a maligna do estômago, câncer de estômago. Como é feito o estadiamento do câncer de estômago? O estadiamento do câncer do estômago consiste em saber que estágio que o meu tumor está, o quão avançado ele está. O nosso estômago tem quatro paredes. Se a gente fosse cortar ele assim, a gente viria quatro paredes. E a infiltração do tumor, que geralmente 95% dos tumores de estômago, começam na célula mais superficial, a mucosa, a célula de revestimento do estômago. Então, grande parte dos tumores vão começar ali. E aí, ao longo do tempo, ele vai se aprofundando. Se o meu tumor pega só a primeira camada, ele tem um estadiamento precoce, um estadiamento um. À medida que ele vai se infiltrando nessas camadas, ele começa a ganhar vasos. E aí esses vasos podem disseminar essas células. E aí ganhar, por exemplo, os gânglios que são vários ao redor do estômago, deixando a doença um pouquinho mais avançada. Se mais avançado, às vezes ele ultrapassa a parede do estômago e pega outros órgãos que estão ali por perto, o pâncreas, o intestino. E às vezes faz o que a gente chama de metástase, que é quando essa célula desprende e vai para órgãos que teoricamente são mais distantes, mas que através da corrente sanguínea ela consegue chegar. Fígado, pulmão, osso, a camada que a gente reveste, essa parede abdominal também é um sítio comum de metástase. Então, o estadiamento 1, 2, 3, 4 vai depender do grau com avançado. Esse estômago hortar, ele vai ter uma repercussão no tratamento. A gente vai nortear o nosso tratamento muito por conta desse estadiamento. Quais são os tipos de câncer de estômago? O câncer de estômago tem, fundamentalmente, quatro tipos principais. Vai depender da célula daquele estômago que degenerou, que malignizou, que resolveu crescer sem a gente ter controle sobre isso. 95% dos casos vão ser a célula que reveste a minha cavidade, aqui, meu estômago, a mucosa do estômago. Essa é grande parte desses tumores. Uma minoria dos pacientes vai ter um tumor relacionado com células do sistema imunológico, chamados linfomas. Então, existe o linfoma de estômago também. Uma outra minoria vai ter uma célula muscular, estromal, que vai desencadear o tumor. E outras, assim, ainda células que podem produzir hormônios. A gente produz muitos hormônios no estômago. Às vezes, essa célula responsável pela produção do hormônio também pode virar um tumorzinho, a gente chama de tumor neuroendócrino. Mas, especialmente, o adenocarcinoma, que é o mais comum, é de longe o que a gente tem que se preocupar. O tratamento do câncer de estômago, ele consiste na remoção daquela célula, daquele bloco, daquele tumor. E o tratamento vai ser mais ou menos invasivo de acordo com o estadiamento, com o nível de profundidade que esse tumor tem na minha parede estomacal. Então, se eu tenho a sorte de fazer um diagnóstico muito precoce, eu fiz uma endoscopia por uma rotina, não é de sintomas que eu tenho ainda, e eu identifiquei uma lesão pequenininha. Às vezes, a própria endoscopia consegue, através de determinados instrumentais, conseguir aprofundar aquela biópsia e ela, por si só, que só pode ser a cura da minha lesão. Às vezes, o paciente penetra um pouquinho mais. E aí, é importante, para saber o que eu vou fazer com a cura, como é que é uma tática cirúrgica, alguns outros exames, certo? A endoscopia, ela consegue ver muito bem essa parte interna do estômago. Às vezes, eu preciso lançar a mão de tomografia, de ressonância, de ultrassonografia dentro da endoscopia, para saber a profundidade na parede. São exames que vão investigar melhor o quanto eu tenho que avançar no meu tratamento, indicando, inclusive, o tratamento em si, cirúrgico. Desde tirar só uma pequena parte do estômago, até tirar o estômago todo. Sim, alguns tumores é necessário que seja feita a gastrectomia total, a remoção total do meu estômago. Nossa, mas a gente consegue viver sem estômago? Com algumas restrições, no sentido de que a gente tem que se adequar, fazer refeições mais fracionadas, alguns pacientes têm alguns sintomas de aumento do número de vezes para evacuação, por exemplo, mas a gente consegue viver muito bem com a remoção total do estômago. Então, a cura do câncer de estômago, ela é cirúrgica. Pequenininha quando está muito incipiente, ou cirurgias maiores, com a remoção de todos aqueles gânglios envolvidos, quando a doença já está no estado de mais avançado. E é importante fazer o diagnóstico precoce para a gente conseguir fazer um tratamento cirúrgico menos invasivo. Quais são as cirurgias disponíveis para o tratamento do câncer de estômago? As cirurgias disponíveis para o tratamento do câncer de estômago, elas são endoscópicas às vezes. Quando o tumor é muito pequenininho, não está muito infiltrado na parede, não está aprofundado, não enraizou ainda ali naquela musculatura, a gente consegue, pela própria endoscopia, fazer uma remoção. Hoje a gente usa muito a videolaparoscopia como um acesso, com pequenas incisões, através da introdução de uma ótica. Você consegue trabalhar fora do abdômen do paciente, fazendo uma cirurgia grande, porém com cortes menores. Então, é uma via de acesso. Eventualmente, você tem que remover um material muito grande, o estômago todo, todos os gânglios envolvidos, e aí você tem que fazer uma incisão no meio da barriga, geralmente acima do umbigo, e aí você remove toda aquela peça que você suspeita que esteja alterada. Então, a cirurgia pode ser pequena, parcialmente, completa, com a remoção, eventualmente, de algum outro órgão que esteja cometido. Depende muito do estadiamento. Quais são os efeitos colaterais da cirurgia do câncer de estômago? Os efeitos colaterais da cirurgia para tratamento do câncer de estômago vão depender muito do tamanho da minha cirurgia, certo? Se eu faço uma cirurgia que eu não preciso tirar uma parte muito grande do meu estômago, eu vou ter quase que nenhum sintoma relacionado com o tratamento cirúrgico. Eventualmente, eu tenho que ter a porção do meu estômago afetado mais distal, mais próximo do intestino, eu tenho que tirar uma válvulazinha ali junto que deixe a comida mais tempo no estômago. Então, alguns pacientes que fazem uma remoção parcial do estômago têm sintomas, por exemplo, como diarreia, pacientes que precisam fazer a remoção total do estômago têm uma certa dificuldade de alimentação em grandes volumes, então você já fica saciado precocemente, você tem que fazer uma refeição distribuída ao longo do tempo, pequenas porções, várias vezes ao dia. O estômago tem alguma função na produção, na absorção de algumas vitaminas também, especialmente do ferro, né? Então, há algumas cirurgias que há necessidade de você fazer alguma reposição do tipo ferro, por exemplo, para repor aquilo que você não tem mais pela ausência do órgão.